Essa é a semana do Cartola, abrilzão, é força de dor de cotovelo nessa quarentena, rapaziada. Mais a mão vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio, E nosso ninho de amor está vazio, se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, Mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece. Amém.